E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, olha só, eu tava com problema nessa lâmpada aqui de cortesia do porta-luva do Onyx e com problema nessa luz aqui. Essa luz ela só acendia se abrisse a porta, com o carro desligado ou andando ela não ligava, não ligava de maneira nenhuma, né? É, então pessoal, eu fui procurar na internet, não achei, no YouTube ninguém explicando e aí eu comecei a mexer no carro, até encontrar, encontrei o fusível responsável por essa lâmpada e por acender essa aqui, quando a chave tá virada, ó. Tirei a chave do carro, pessoal, e fiz o que? Comecei a procurar por fusível, perguntei a um amigo eletricista, e aí ele me deu uma dica de desvirar, tirar a chave do carro e procurar fusível por fusível. A caixinha de fusível dele interna fica aqui, ó, a externa fica lá debaixo do capô, vou mostrar a vocês como é que é. Aí pessoal, essa é a caixa de fusível externa, uma dica pessoal, os carros geralmente vêm com essa chavinha aqui pra arrancar o fusível, com ela você vai tirar sem danificar o fusível ou a parte onde ele se encaixa, tá? Então é importante aí vocês usar ela. Bom pessoal, mas vamos ao que interessa, vamos lá pra dentro do carro pra mostrar a posição daquele fusível. Aqui pessoal, vocês vão tirar essa capa aqui, fica depois do interruptor de farol. Tirando ela, vocês já vão ter acesso aos fusíveis, beleza? Aí aqui vai tá, boa parte do comando do carro tá aqui. Vou mostrar exatamente a posição pra vocês que tem dúvida aí sobre a luz do porta-luva, vai ficar melhor. Pessoal, o fusível responsável pela luz de cortezinha do porta-luva é esse aqui, ó. Não vai dar pra ver direito, mas ele é 10 amperes. Ele fica na posição pessoal, tem a F39 aqui que não tem fusível, ele fica na F40. É ele que vai fazer a luz do teto apagar e acender no botão e ele que vai acender a luz do porta-luva, você tá vendo? Ele é 10 amperes, ali ó, não tem erro não pessoal. F39, F40, ó. Aqui tem a carreira de fusível, passa essa daqui. E onde tem esses três aqui, vocês vão encontrar ele ali, tá? Ó, F39, F40. Vou mostrar como é que tava o fusível pra vocês verem. Olha pessoal, esse é o fusível que tava lá. Ó, 10 amperes. Olha lá, ele queimado lá, tá vendo? Tá queimado. Agora eu vou mostrar pra vocês o novo, como que ele é. Olha o araminho dele, como é que fica lá, ó. Certinho, ó. Aí, ó. 10 amperes também. Então é isso aí pessoal. Posição dele, F40. Aí vai acender e apagar a luz do teto. E também do porta-luvas. Fusível em 10 amperes. Posição F40. Um abraço aí a todos. E espero ter ajudado assim quem tinha dúvida como eu tive, né? Mas fui testando de um a um aí até chegar nesse fusível. Posição F40. Valeu pessoal, um abraço. Um abraço.